E em Bilac, mais um motociclista morreu no fim de semana. Cleiton dos Santos Flauzino, de 23 anos, sofreu um acidente dentro da cidade, perto da base da PM. Os policiais ouviram o barulho da batida e correram para ver o que era. No local, viram o jovem caído no chão ao lado da moto, ainda com vida, mas desorientado. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar as causas do acidente.